Música 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 Ata! Se pode virou, todos! Vê cá! Já me acertei. Viva o poder. Se na terra da sua liberação, se você na terra da minha união! Se você na terra da minha união! Que que tu faz? Vale! Que que tu faz? Viva o poder! 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 De jane, de jane, de jane, de jane De jane, de jane, de jane Já praxar meu sê-tih De jane, de jane Viva com o brilho, i viva com o brilho De jane, de jane Paz-o-ser-pim-x tu-brilho De jane, de jane, de jane De jane, de jane Que o sem-não vai te jane A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Talazu, correto com a escorosa Qual a sencuna tá que me deu Qual a sencuna tá que me deu Amém. Amém.